A OAS é responsável pela construção da Estação Uruguai, extensão da linha 1 do metrô do Rio de Janeiro, já em fase avançada de execução. Localizada no coração da Tijuca, a estação fará a integração com os bairros de Andaraí, Grajaú e Vila Isabel e reduzirá os inúmeros congestionamentos no entorno da Praça Sã Espenha. Com o investimento da ordem de 220 milhões de reais, a Estação Uruguai deverá atender em média 20 mil usuários por dia, podendo alcançar até 50 mil usuários nos horários de pico. Para evitar os transtornos que a escavação da Rua Conde de Bonfim ofereceria ao trânsito do entorno, a OAS assumiu um grande desafio, adaptar um túnel entre as ruas Itacuruçá e José e Gino e transformá-lo em um confortável e eficiente terminal de embarque e desembarque de passageiros. É a primeira estação de metrô do Rio, feita em uma linha já existente e que tem no subsolo o seu canteiro de horas. Serão 7 mil metros quadrados de área construída, distribuídos entre mezanino e plataforma central, com ambientes bem equipados, seguindo o padrão das demais estações do metrô Rio. Quatro acessos facilitarão a vida dos usuários. Um na Rua Dona Delfina, um na Rua Itacuruçá e mais dois na Rua Conde de Bonfim. Como o espaço tinha sido projetado para funcionar como área de manobra de trens, a estrutura apresentava duas linhas de pilares, com uma distância de dois metros entre eles, o que inviabilizaria a implantação da plataforma de embarque e desembarque. A solução encontrada pelos projetistas foi substituir os apoios de concreto por uma única linha de pilares metálicos em forma de árvore que transmitem a carga estrutural das hastes para o seu eixo central, possibilitando assim a demolição dos pilares de concreto originais. No projeto original, a árvore metálica era composta por uma haste central e quatro braços, onde em alguns pontos esses braços se sobrepunham aos pilares originais. Para sua instalação, seriam necessárias duas transferências de carga. A primeira, através da construção de duas novas linhas de torres metálicas, onde seriam instalados os macacos hidráulicos que suportariam a estrutura quando eles fossem removidos. E a segunda, depois da árvore já instalada, transferindo a carga para a nova estrutura. Só a partir daí, as torres metálicas seriam desmontadas. Para evitar o desperdício de tempo e os grandes riscos que a dupla transferência de cargas demandaria, os projetistas conceberam uma árvore de seis braços posicionados na intersecção dos pilares originais. Esta solução estrutural permitiu que o processo de montagem fizesse uma única transferência de carga através de macacos hidráulicos localizados em um invólucro na ponta dos braços. A logística de transporte e montagem das árvores metálicas recebeu atenção especial. Como foram transportadas estas peças de Minas Gerais até um túnel sobre a principal rua da Tijuca, no Rio de Janeiro? O transporte entre os estados foi feito com batedores especiais através da BR-040 e as peças descarregadas no canteiro da obra da Linha Amarela, Avenida Brasil. Como essas peças com seis metros de comprimento desceram até o subsolo já montadas? Já que utilizar a própria linha do metrô durante apenas três horas a cada madrugada dificultaria a montagem da árvore, a equipe de engenheiros da obra montou uma estratégia de descida através do poço de ventilação no final do túnel. Para que a estrutura descesse com uma folga de apenas 40 milímetros, os braços das árvores tiveram que descer inclinados inicialmente em ângulo de 43 graus, sofrendo a seguir uma mudança para 47 graus. A solução foi desenvolver um carrinho hidráulico com dois pistões com capacidade de até 38 toneladas cada para possibilitar a movimentação da peça nos dois planos inclinados. O carrinho e a peça pesavam juntos quase 15 toneladas e foram içados pelo poço de ventilação e puxados até a posição de montagem. Todas estas decisões de projeto reduziram o tempo desta etapa da obra de 13 para 5 meses. Atualmente, todas as 23 árvores com espaçamento de 6 metros entre si já foram montadas e a obra continua dando exemplo de eficiência, competência e qualidade técnica. É uma parceria entre o Metrô Rio e a OAS, colaborando na preparação da cidade do Rio de Janeiro para a Copa de 2014 e Jogos Olímpicos. e Jogos Olímpicos. A CIDADE NO BRASIL